Amo o Senhor Meu Salvador Anelo telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Doar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Conter mais barreiras no mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Conter mais barreiras no mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti Conter mais barreiras no mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder O que o coração vai nas asas da fé Obrigado.